Gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre low pool, é a minha experiência com low pool, não é um vídeo de explicação, tá? É um vídeo mais sobre o que eu agreguei na minha rotina, por que eu comecei a fazer isso, sobre cabelo saudável. Eu tô aqui hoje firme e forte no meu day after, só espinhei uma aguinha termal e vou adiantando já que esse não é um vídeo de publicidade na sala online, mas eu vou acabar recomendando muita coisa que eu agreguei na minha rotina e vocês vão entender depois por que, tá? Mas eu não tenho nada contra a publicidade também, tá? Inclusive se está online e quiser entrar em contato comigo, eu realmente uso as coisas de vocês e recomendo pra todo mundo que eu conheço. Se você quiser saber realmente, de uma forma um pouquinho mais técnica, o que é o low pool, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que já tem aqui no canal falando sobre o assunto, ok? Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Pra começar, eu já tinha ouvido falar de low pool algumas outras vezes na minha vida, há uns dois anos atrás já tinha ouvido falar sobre low pool, só que eu não entendia nada, não sabe o que que era e eu sinceramente achava que era uma coisa muito alternativa pra se fazer, sabe? Era meio diferentão demais pra mim e eu achava que só quem podia fazer o low pool eram aquelas pessoas que tinham aquele cabelo afro, sabe? E que low pool era muito caro pra se fazer, então assim, eu fiquei lá com o meu preconceito agarradinho por uns dois aninhos e calhou que eu nunca me interessei pra fazer, mas eu sabia que existia. Em setembro desse ano, eu fui pra Beauty Fair e lá tava tendo muitas coisas que estavam focadas pra isso, pra esse universo das pessoas de cabelo cacheado, de cabelo afro, ondulado, tinha muito produto específico pra isso, específico pra low pool, específico pra low pool, aí eu como entrei em muita palestra, eu acabei descobrindo muita coisa, como eu já disse, tem um vídeo de explicação, eu não vou me adentrar termos técnicos, tá gente? Mas foi na Beauty Fair que acabou que eu comecei a entender um pouquinho mais que isso era um hábito mais saudável pros meus cabelos, principalmente eu que tenho cabelo ondulado, e que na minha rotina faltavam muitas coisas, porque eu costumava passar o queixo, eu fui condicionador convencional de mercado, e de vez em nunca eu fazia uma hidratação, de vez em nunca, gente, eu acho que eu nunca fiz uma hidratação direito, assim, ou sabia o que eu estava passando na minha cabeça. Mas eu acho que fazer low pool é um pouco disso, você ser mais consciente do que você está usando, do que você está consumindo, e como na Beauty Fair a gente recebe muito press kit, recebe muito produto legal, eu recebi várias linhas com low pool, e falei assim, gente, tô com a faca na mão, então eu vou começar agora e vou fazer. Eu ia fazer esse vídeo antes falando sobre a minha experiência, só que eu estava com pouco tempo. Então, como agora faz quatro meses que eu faço low pool, eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade sobre as rotinas, sobre o que que melhorou no meu cabelo, né? Então, pra começar, as rotinas, você acaba tendo que agregar uma coisinha ou outra a mais na sua rotina de cabelo, mas que eu não me arrependo nem um pouco, e eu vou começar a mostrar aqui pra vocês, por isso que os produtinhos estão aqui, pra vocês entenderem o que que você vai acabar agregando na sua rotina. Então, além de shampoo e condicionador, que é o que eu já costumo usar sempre, eu sempre uso essa linha aqui, SOS Bomba, e às vezes eu revezo o shampoo com esse daqui da Lola. Meu cacho Minha Vida, que ele também é liberado, e eu gosto desse daqui porque ele rende mais. Então, você que quer fazer, eu já vou dar um conselho, que geralmente shampoo liberado, tem uns que às vezes não rende muito. Então, esse daqui é bom, e ele rende bastante, e esse aqui do SOS Bomba... E esse aqui do SOS Bomba também é bem legal, então são as coisas básicas que a gente sempre faz, mas, mesmo pra quem não faz low pool, usa sempre o shampoo e condicionador. Um outro hábito que eu agreguei na minha rotina, que foi, assim, crucial, foi maravilhoso, eu não deixo de fazer, e é uma coisa que ajuda muito a salvar o cabelo, principalmente se você tá aí com o cabelo com muito frizz, tá muito ressecado, não sabe por onde começar, eu agreguei uma equitação no meu cabelo. Então, eu faço uma vez, agora eu faço uma vez a cada 15 dias. Assim que eu comecei a fazer as técnicas do low pool, eu fazia uma equitação toda semana, só que hoje eu já percebi que ele não precisa tanto, assim, de uma equitação. Então, pra você que quer fazer, gente, a uma equitação, eu faço com esse blend de óleos aqui, que é da Salon Line, que é um blend de óleo de coco, argã e manga. Tem os óleos de coco puro, tem o da Salon Line, que é óleo de coco puro, e tem aquele óleo de coco, propriamente dito, que é aquele que vem no potinho, ó, mas potinho de geleia, pra fazer hidratação. Eu nunca fiz com óleo de coco puro, pretendo fazer um dia, mas é que as coisas, às vezes, tendem a pesar muito fácil no meu cabelo. Então, às vezes, se o produto é muito forte, acaba que pesa um pouco, mas eu nunca fiz pra dizer aqui com propriedade que pesa ou não. Esse daqui eu me dou muito bem, agora eu faço uma vez a cada 15 dias. Então, assim, foi uma coisa que eu agreguei na minha rotina, que faz muita, muita, muita diferença. Foi a uma equitação. Eu não sou aquela pessoa que dorme com a cabeça encebada, tá? Mas quando eu faço, eu faço sempre de sábado, e eu deixo pelo menos uma hora e meia, duas horas no meu cabelo, e faz muita, 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 muita diferença. Um outro passo que eu faço também, uma vez por semana, é a hidratação com as máscaras liberadas. Vou mostrar também aqui uma máscara da Salon Line, mas eu quero fazer um vídeo falando só sobre máscara de hidratação. Então, quem tem o cabelo cacheado, ondulado, tem que se agarrar em uma equitação, em hidratação, porque, assim, é uma rotina que deixa o seu cabelo muito bom, muito saudável, e ele, eu acho que ele tem espaço pra ser o que ele realmente é, porque a gente acaba passando tanta porcaria no cabelo, que, às vezes, você não sabe se o seu cacheado é 2A, 2B, 2C. Eu descobri que o meu é ondulado, depois que eu comecei a usar, fazer coisas e deixá-lo mais saudável. Hoje, eu não passo mais tinta no meu cabelo, porque eu usava luzes e meu cabelo era extremamente ressecado. E eu acho que o low pool é isso, gente. O low pool é deixar o seu cabelo ser saudável. E lembrando que o low pool, qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ter o cabelo cacheado, ondulado, precisa ser mulher pra fazer. Qualquer pessoa pode fazer, é só você eliminar aí as coisas que fazem mal pro seu cabelo e optar por produtos que antigamente eram alternativos, mas hoje eu já acho que é tão fácil de achar. Então, eu uso essa máscara aqui da linha Tô de Cachos, da Salon Line, que é uma máscara de tratamento, que se você quiser começar, eu recomendo essa daqui, porque ela é uma máscara que dá pra você fazer toda semana, não pesa no seu cabelo. Ela é pra todos os tipos de cachos, todos os graus de curvatura. E ela tem óleo, é, manteiga de oliva, óleo de coco extra virgem, óleo de rícino e depantenol. D-D-Pantenol. Ah, então essa máscara aqui eu super recomendo. E falando da Salon Line, que eu falei no começo do vídeo que não era vídeo de publi, por que que eu recomendo muito a Salon Line? Porque é fácil de achar, o preço é super acessível e dá resultado, né? Porque não adianta ser cara demais, também não adianta ser barato demais de não prestar, não adianta ser barato, ser difícil de achar. Ah, então assim, Salon Line é uma coisa que é muito, muito fácil de achar. E todos os produtos são bons. A única coisa que eu não gostei muito, mas não foi por questão de qualidade, foi por não render. É o shampoo dessa linha aqui, tô de caixa, o shampoo liberado. Eu, é, 200ml só de shampoo que vem, então eu achei que não rende muito. Eu acho que o da linha SOS Bomba, que é esse aqui com 300, rende um pouquinho mais. Mas o da Lola é o que mais, não é que é o que mais rende, né? É o que vem mais, vem 500ml de shampoo. E esse daqui tem um precinho um pouquinho mais amigável, né? Porque o que eu achava era que quem fazia low pool, tipo, deixava os rims nos shampoos e nos tratamentos. E com a Salon Line dá pra você fazer low pool sossegado. Eu falo que se você reservar aí 100, 120 reais, você consegue comprar tudo. Shampoo, condicionador, máscara de tratamento, creme pra pentear e o óleo de umectação. Que é o que basicamente você precisa, não precisa gastar muito. E é como eu falei, a Salon Line dá resultado, gente. Pelo menos em mim os resultados, assim, foram super aparentes. Eu tenho outras amigas que eu recomendei, que também compraram, que também usam. E assim, estão gostando bastante. E por último, pra você agregar na sua rotina, é um creme, um bom creme pra pentear que seja liberado. Não adianta nada você usar shampoo, condicionador e máscara liberada e usar o creme pentear que não seja liberado, né? E eu também recomendo o da Salon Line, porque vem esse pote ignorante aqui de 500ml de creme, creme pra pentear. E aqui embaixo tem a especificação do cacho, é fácil de distinguir um do outro, porque as cores são diferentes. Sendo ele pra cabelo cacheado, crespo ou super crespo. E, novamente, o preço é acessível, é fácil de achar e dá resultado. Não pesa no cabelo, pelo menos não no meu cabelo, não pesa, né? No meu canal também tem vídeo dos meus finalizadores, então eu vou deixar aqui nos cards. É um vídeo falando só sobre finalizador, que eu não falo só sobre creme pra pentear. Tem outras coisas lá também, tá falando sobre óleo, água termal, geleia. Então, se vocês quiserem saber especificamente sobre outros finalizadores, tem um vídeo específico sobre isso. Esse vídeo aqui é mais pra vocês entenderem a minha rotina de cabelo, o que eu faço, o que eu passo. Que vocês também, se quiserem iniciar, esses produtos são super acessíveis, são fáceis de achar e, assim, dá um super resultado. Eu, como pessoa, cheguei à conclusão que eu, pode ser que eu mude de ideia, né? Porque a gente sempre vai mudando de ideia com o passar do tempo. Mas, hoje eu tenho um cabelo saudável, eu tenho um cabelo que eu gosto da textura dele, um cabelo macio. É o que eu falei, hoje ele não tá muito bonito, porque ele tá de day after e eu não tive muito tempo de arrumar. Então, eu já tinha aprendido, já tava meio estranho. Mas, hoje eu tenho o cabelo que eu queria ter. Não pretendo passar nenhuma química nele ou tentar, sabe, fazer progressiva. Eu nunca fiz, mas nada que comprometa a saúde do meu cabelo. Porque eu acho que, às vezes, não... É a minha opinião, tá, gente? Às vezes, a pessoa tá lá com o cabelo platinado do jeito que ela sempre sonhou na vida, é a textura cagada. Não, gente. Olha, eu recomendo que todo mundo, um dia, tenha um cabelo saudável na vida. E vocês vão pensar duas vezes antes de colocar qualquer porcaria no cabelo de vocês. Porque a única coisa que eu passo aqui agora é a tesoura, só pra cortar. Ah, e ó, como ele cresceu. Eu cortei em setembro, bem aqui, bem curtinho. Ele só tinha uma pontinha. E cresce bastante. Você vê que o cabelo pega corpo, sabe? Que o cabelo pega tamanho. É bom você passar, sabe, a mão no cabelo e sentir ele ali diferente, macio. Fica com textura de cabelo de bebê. Pelo menos o meu cabelo, na raiz, tem textura de cabelo de bebê. E, assim, o elogio são um certo termômetro, né? Não que a gente precise de elogio pra ver o resultado de alguma coisa. Mas foi a época que eu mais recebi elogio na minha vida, no meu cabelo, sobre o meu cabelo. Foi depois que eu comecei a praticar o lupu. As pessoas começam a achar que seu cabelo é muito bonito. Começam a falar assim, ah, eu quero um cabelo como seu. Puxa, o que você passa? Não sei o que. E aí, eu tenho o maior prazer em recomendar as coisas pras pessoas. Então, como eu disse, é um certo termômetro de que tá dando certo. Isso, gente. Esse foi mais um vídeo de bate-papo, dizendo pra vocês como que esse tipo de rotina mudou a minha percepção com o meu cabelo. Mudou a minha autoestima com o meu cabelo, né? Porque mulher e cabelo é um dilema, né? A vida inteira eu não gosto do cabelo. E não sei o que, que o meu cabelo é ruim. E meu cabelo não tá legal. E que eu não gosto da textura. Pode ser que, às vezes, você não esteja tratando como ele merece, né? Mas, como eu digo, ninguém é obrigado a nada. Você faz o que você quiser. Essa é a minha opinião. É que eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês quando uma coisa me faz bem. E isso foi algo que fez bem pra saúde dos meus cabelos. Pra minha autoestima de gostar, de fato, do meu cabelo. E lembrando que você pode fazer, você sendo homem, sendo mulher, sendo seu cabelo liso, ondulado, cacheado, afro. Do jeito que for. Só vai acrescentar, eu acredito. Tem pessoas, eu já vi relatos de pessoas que não se dão bem com o low pool. Pode ser que esse seja o seu caso. Não sei. Deixa aí pra mim embaixo nos comentários se você já tentou fazer. Se você gostou, se não deu certo. Ah, uma coisa que eu não falei ainda. Comecei a fazer o low pool, né? Aí eu tinha... Ó, papo de amiga. Sei que tem pra tomar um café. Comecei a fazer o low pool. Aí eu tinha ganhado nos press kits. Eu ganhei uns produtos X lá de uma marca tal. Boa, marca boa. Só que não eram produtos liberados, tá? Tinha lá, tinha parabeno. Tinha umas parafinas. Umas coisas doidas dentro do shampoo. E eu já tava fazendo o low pool. E falei assim, ah, eu vou usar. Vou ver se é bom ou não. Fiz lá. Passei o shampoo. Fiz a máscara de tratamento. Serei condicionador. Passei lá um óleo que você faz assim. Depois ele virou uma espuminha. O cabelo ficou assim, perfeito, maravilhoso. Ficou lindo. Textura, brilho. Uma coisa de louco. No dia seguinte, o cabelo tava macaca. Tava duro. Gente, o cabelo ficou horrível. Porque assim, foi nesse dia que eu descobri. Que eu cheguei à conclusão da minha vida. Pensei assim, eu nunca mais. A menos que eu não... Não sei. A menos que eu não ache. A menos que não dê. Mas de vontade própria. Eu nunca mais quero usar produto que não seja liberado. Porque, gente, acaba com o cabelo. Aí eu passei o antirresíduo. Depois de fazer uma humectação legal. Uma hidratação legal. Pro meu cabelo voltar. Com a rotina do low pool voltar à textura que ele tava. Porque é o que eu acho que acaba acontecendo. Quando você usa produto que não é liberado. Na hora que você passa. Fica lindo. Fica maravilhoso. Daí um dia dois. Seu cabelo tá ressecado. Tá opaco. Tá com frizz. Então assim. Pra minha vida, eu não pretendo deixar de fazer low pool. E se você, amiga, amigo, já parou uma vez. Começou a fazer e parou. E usou outro shampoo. Me conta aí embaixo. Qual foi a sua experiência. Porque eu acredito que não foi boa. E como eu disse. Pode ser que não dê certo pra você o low pool. Mas eu acho que vale a pena tentar. Pra depois você dizer. Falar assim. Ó, eu tentei e não deu certo. Porque vai que você tenta. E que nem eu. Dá super... Sabe, foi uma coisa sem pretensão nenhuma. Vai que você tenta. Que dá super certo. Você se apaixona. E é isso. Você se descobriu, gente. Então se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar o seu like. E se inscrever aqui embaixo no canal. Tem sempre bastante novidades. Lembrando que no box da descrição. Sempre tem o link das minhas redes sociais. Pra vocês se conectarem comigo por lá também. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo. Até o próximo.